Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem pessoal, hoje eu vou estar ensinando como fazer backup dos nossos arquivos pessoais e do sistema Windows, perfeito? Bem pessoal, e antes de prosseguirmos, é importante sabermos o que significa backup. Em termos simples pessoal, backup significa criar cópias dos nossos arquivos pessoais e salvá-los em outro local. Porque de repente pessoal, pode acontecer imprevisto e os nossos arquivos serem danificados. E com eles armazenados em outro local, fica fácil recuperá-los. Então por isso que é muito importante estar fazendo backup dos nossos arquivos pessoais e do sistema, perfeito? Pessoal, aqui nas configurações, pessoal, tem alguns exemplos aqui de como fazer backup e aonde salvá-los. Vamos aqui então em configurações. Bem pessoal, aqui nas configurações, a gente vem aqui no tópico atualização e segurança. Então a gente deve vir agora em backup. Bem pessoal, já aparece aqui algumas opções de backup. Temos aqui fazer backup no OneDrive, que é a nuvem da Microsoft, onde a gente pode estar salvando os nossos arquivos pessoais na internet. Perfeito pessoal, porque se de repente der algum problema no computador, os nossos arquivos pessoais estarão nas nuvens. De repente a gente pode restaurar ou formatar o nosso computador e recuperar os nossos arquivos pessoais do OneDrive. Para isso é preciso colocar uma conta da Microsoft para estar fazendo backup no OneDrive. Perfeito? Bem pessoal, e aqui embaixo também tem uma outra opção de backup, que é fazer backup e salvá-los em um HD externo. A gente pode estar salvando tanto os nossos arquivos pessoais quanto o próprio sistema Windows. Perfeito? E aqui tem uma terceira opção, que é fazer o backup no nosso próprio HD. A gente tem que particionar o nosso HD, para que nós possamos fazer o backup. Porque se a gente não criar uma outra partição no nosso HD, não tem como fazer o backup no nosso próprio HD. Bem pessoal, e se vocês querem aprender como criar partições no HD de vocês, para que vocês possam fazer backup, assista o meu vídeo anterior. Bem pessoal, e nesse mesmo vídeo anterior, eu disse que eu ia ensinar como fazer backup no nosso próprio HD. Perfeito? Então nós vamos estar usando essa terceira opção. Mas antes, porém pessoal, deixa eu ler um pouquinho aqui. Você criou um backup com a ferramenta de backup e restauração do Windows 7. Ele funcionará no Windows 10. Bem pessoal, eu tenho esta opção aqui, porque eu sou um dos migradores do Windows 7 para o Windows 10. Bem pessoal, e de repente o computador de vocês sejam novos, e esta opção não está escrita desta forma como o meu está. Então pessoal, para facilitar para vocês, eu vou estar saindo aqui pessoal, e encontrando esta mesma opção no painel de controle. Porque a opção que tiver lá pessoal, no computador de vocês, então será a que nós estamos procurando. Perfeito pessoal? Então vamos sair aqui. Então pessoal, a gente deve vir aqui na pesquisa da barra de tarefa, e nós vamos digitar painel de controle. Bem pessoal, digitado aqui painel de controle, ele já aparece aqui em cima, e vamos abri-lo. Bem pessoal, aberto aqui o painel de controle, a gente vem aqui em backup e restauração. Antes porém pessoal, de repente o painel de controle de vocês não esteja com esta aparência como o meu está. Então vocês devem vir aqui pessoal, neste vezinho aqui, porque de repente o painel de controle de vocês estejam assim, em categoria. E não é essa a aparência pessoal, que a gente vai estar utilizando para fazer as configurações. E para mudar é muito simples pessoal, é só vir aqui em exibir por, na frente está a categoria, dá um clique no Vzinho, e vem em ícones grandes. E ele já fica na aparência que a gente vai estar utilizando para fazer as configurações. Então a gente vem agora aqui em backup e restauração. No meu caso, como eu disse anteriormente, eu sou migrador do Windows 7 para o Windows 10, então aparece essa opção aqui, o Windows 7. Se vocês também são migradores, vocês devem clicar nesta opção. Mas se vocês não são migradores, vocês devem achar a opção backup e restauração, ou backup e restauração do Windows 10. Perfeito pessoal, ou do Windows 8, aonde estiver pessoal, backup e restauração, aqui no painel de controle, é onde vocês devem entrar. Bem pessoal, aberta essa janela, a gente deve vir aqui em configurar backup. Bem pessoal, aqui está iniciando a configuração do backup do Windows, vamos aguardar. Bem pessoal, terminou a configuração do backup, agora abriu essa janela para a gente estar escolhendo o local onde a gente deseja salvar o backup. Aqui eles falam para a gente que é recomendado salvar esse backup em uma unidade de disco rígido, de um HD externo. Mas de repente pessoal, a única opção que a gente tenha é o nosso HD interno, ou o nosso disco rígido. Perfeito pessoal? Então pessoal, e também é muito importante pessoal, a gente está criando um backup no nosso HD interno. Por que? De repente o Windows dá algum problema, dá algum erro, e a gente com o backup dentro, a gente pode restaurar novamente o nosso computador. Então também é muito importante. Perfeito pessoal? Bem pessoal, lembrando que todas as opções que a gente tiver dentro do computador, para estar salvando o nosso backup, vai aparecer aqui nessa janela. Eu tenho aqui apenas uma opção, que é o volume E, que eu criei essa partição para estar fazendo o backup. Bem pessoal, e essa unidade E, eu criei ela com um tamanho de 100 GB, que é mais do que suficiente para eu estar fazendo o backup dos meus arquivos pessoais e do próprio sistema. Mas cada um aí vê o tamanho que vai dar o backup, e vê se as unidades são compatíveis. Perfeito pessoal? Então, feito isso pessoal, a gente deve então, clicar em cima da unidade, com o botão esquerdo do mouse. Então após selecionar a unidade pessoal, a gente vem então em avançar. Bem pessoal, abre essa nova janela, nós temos duas opções aqui, que é, deixa o Windows escolher, que é o recomendado, e aqui embaixo, deixa que eu escolha. Perfeito? Vamos ler então cada uma delas? Nessa primeira opção aqui, o pessoal está dizendo, o Windows fará backup de arquivos de dados salvos em bibliotecas, na área de trabalho e em pastas padrão do Windows. Ele também criará uma imagem de sistema, que pode ser usada para restaurar o computador, se ele parar de funcionar. O backup será feito regularmente. Bem pessoal, então essa primeira opção, ela vai criar o backup dos nossos arquivos pessoais, quanto do próprio sistema Windows, como nós acabamos de ler. Perfeito pessoal? E se de repente o nosso computador der algum problema, a gente pode estar restaurando ele, através do backup. Perfeito pessoal? E nessa opção de baixo aqui, deixa eu escolher, você pode selecionar bibliotecas e pastas e decidir se quer incluir uma imagem de sistema no backup. O backup dos itens escolhidos será feito regularmente. Bem pessoal, nessa segunda opção aqui, a gente tem a opção de escolher quais arquivos ou pastas a gente queira salvar no backup. E a gente pode estar salvando, ou não, uma imagem do sistema Windows. Lembrando pessoal, que se a gente escolher essa segunda opção e o nosso sistema, o nosso computador der algum problema, não tem como a gente restaurá-lo através deste backup. Mas se de repente a gente, nessa segunda opção ainda, escolher algumas pastas e escolher também incluir uma imagem do sistema, também fica válido pessoal. Porque se der algum problema no computador, a gente pode restaurar. Então pessoal, aí vai ficar na escolha de cada um. Perfeito pessoal? Eu prefiro pessoal, salvar todos os meus arquivos pessoais e o próprio sistema também. Então eu marco esta primeira opção. Perfeito? Ao fazer isso pessoal, eu venho então em avançar. Bem pessoal, abre essa nova janela. É um resumo das configurações que nós acabamos de fazer do backup. Como por exemplo, aonde a gente vai estar salvando este backup. E quais são os tipos de arquivos, todos os usuários e uma imagem do sistema. E aqui pessoal, também, para quem queira fazer algum agendamento, tem também esta opção. Aqui no meu caso, aqui está a cada domingo às 19 horas. Mas quem quiser alterar, pode clicar aqui pessoal. E ver as opções que tem de agendamento. Mas se não, pode fazer o backup normalmente. Porque depois de feito o backup pessoal, tem esta opção também da gente alterar o agendamento também. Mas aí fica uma escolha de cada um. Perfeito pessoal? Após isso pessoal, a gente vem em salvar configurações e executar backup. Aqui está salvando as configurações de backup. Aguarde até que o backup do Windows salve as configurações. Bem pessoal, começou a ser feito aqui o backup. Ele está em andamento. Isto pode levar um tempo, vai demorar um pouco. Daqui a pouco eu volto pessoal. Perfeito? Bem pessoal, o backup aqui foi concluído. Deixa eu ler um pouquinho aqui. O backup foi concluído, mas alguns arquivos foram ignorados. Bem, eu já olhei aqui nas opções quais foram esses arquivos que foram ignorados. Foram os arquivos duplicados que eu tinha excluído. Ficou parte deles. E o backup ignorou, mas nada que fosse importante. Perfeito? O backup aqui deu um tamanho de 35,52 GB. Eu tinha um disco aqui do tamanho de 100 GB. Foi mais do que o suficiente. Perfeito pessoal? Bem pessoal, como eu disse anteriormente, os backups seguem o agendamento. Isso é de acordo com as nossas configurações. O meu aqui está para fazer a cada domingo. Aqui a partir das 19 horas. Mas querendo alterar pessoal, é só clicar nesta opção aqui e alterar o agendamento. E querendo desativar também pessoal, fica nesta mesma opção aqui. Ou de repente, vocês querem desativar esse agendamento. É só vir aqui nesta opção também. Que os backups não vão ser feitos automaticamente. E você pode estar fazendo o backup manualmente, vindo aqui nesta opção. Fazer backup. Bem pessoal, e configurar o backup para ser feito novamente, automaticamente ou manualmente. Isso vai ficar a critério e gosto de cada um. Lembrando pessoal, que se a gente optar pela opção automaticamente. Vamos supor aqui. Esse primeiro backup aqui, deu um total de 35,52 GB. Aqui no meu caso. Esse disco aqui, tem 100 GB. Então, se ele voltar a ser feito novamente, se não aumentar esse tamanho, já vai para 70 GB. Perfeito? E se fizer um terceiro, já vai passar da quantidade de espaço que eu tenho disso. Perfeito pessoal? Então, tem que lembrar pessoal, de gerenciar espaço. Porque com o passar do tempo, vai enchendo o nosso HD. Então, eu venho aqui nesta opção, gerenciar espaço, e excluo pessoal, sempre os últimos backups, né? E deixo os mais atuais. Para sempre ter espaço no disco para ser feito backup. Bem pessoal, e é muito importante sempre ter um backup no nosso computador. Porque a gente vai ter uma imagem do sistema. E se por acaso, o sistema Windows der algum problema, a gente pode restaurá-lo a partir do backup que a gente criou. Perfeito pessoal? Bem pessoal, e antes de encerrar, deixou só clicar nessa opção aqui, só para mostrar, em gerenciar espaço. Só para mostrar como é que funciona, eu não vou fazer, só para mostrar a opção. Então pessoal, vai abrir essa opção aqui, quando vocês forem gerenciar espaço dos backups, né? Para excluir algum backup mais antigo. Então, vocês podem vir nesta opção aqui, pessoal. Clicar, vai aparecer os backups. Vocês observam quais são os backups mais antigos, perfeito? E vocês podem estar excluindo os backups para sempre ter espaço no disco onde vocês fazem backup. Perfeito pessoal? E é muito importante pessoal, a gente sempre ter um backup no sistema. Porque de repente o sistema pode dar algum problema, pode se corromper. E a gente tendo uma imagem no sistema, a gente pode restaurar o nosso sistema Windows. Perfeito pessoal? Bem pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha aí para nós. Se inscrevam no canal. E até o próximo. Fiquem com Deus.